Fala pessoal! E a dica de hoje é sobre as notas musicais e a disposição delas no piano e no teclado. As notas são sete, partindo da nota Dó. Temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estarão distribuídas no teclado e no piano nessa ordem, partindo sempre da nota Dó. O piano e o teclado têm duas cores de teclas. As teclas brancas e as teclas pretas. As teclas brancas são as que chamamos de notas naturais e as teclas pretas são as notas alteradas ou acidentadas. Observando as teclas pretas, nós vemos dois grupos de notas. Um grupo com duas notas apenas e um grupo com três notas. Esses grupos vão servir de referência para a gente localizar as demais notas. Nesse primeiro momento, nós não vamos utilizar para tocar essas notas alteradas. Vamos usar apenas as notas brancas. Mas lembrando, as pretas são uma referência. Visualizando o grupo de duas notas pretas que se repete no teclado inteiro e o grupo de três notas pretas que também se repete, nós vamos utilizar como nossa primeira referência as duas notas pretas. Esse grupo de duas teclas pretas. Ao lado esquerdo e a vizinha do lado esquerdo da primeira das duas pretas, a tecla branca, nós vamos chamar de dó. Então, duas teclas pretas. Antes das duas pretas, eu tenho a nota dó. E as demais notas estão na sequência. Então, vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Voltamos para as duas pretas. Antes das duas pretas, novamente a nota dó. Então, chegamos de novo na nota dó. Então, vamos observar. Duas pretas. Antes das duas pretas, dó. Então, temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tocando isso, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essas são as notas musicais e a disposição delas no teclado ou no piano. Eu sou a Mauri Meirelles, professor da Viver de Música Academia Musical. Se você gostou, curta e compartilhe. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Valeu!